O que mudou na sua vida desde que entrou no ministério? Muita coisa, irmã. Muita coisa. Meu lar foi restaurado, minha vida sentimental. Só tenho a agradecer o homem de Deus, o apóstolo. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, por tudo mesmo e por tudo. Muito obrigada, homem de Deus. E o que Deus fez na sua vida por meio do apóstolo Honório e no culto de Deus? É sim, o apóstolo Honório profetizou o meu casamento para o mês de fevereiro e eu recebo essa graça. E qual é a sua expectativa após ter recebido essa profecia? A minha expectativa após receber a profecia é continuar orando, pedindo a Deus e subir ao altar. Obrigada. Obrigada. Deus fez maravilha no dia 2, que eu não imaginava. Eu sofria um problema do útero. Sempre doía, eu ia ao hospital, mas eu não conseguia ter a cura. Mas eu acredito que hoje, carreguei a minha vitória. Estou restaurada do meu marido e fui curada do útero. E o que espera na sua vida depois do que tem acontecido hoje? Espero que a minha vida me dure, mas que choveu glórias mesmo. As portas se abrirem e tudo que estava a bloquear a minha vida. Eu acho que tudo terminou. E quais as palavras de agradecimento que tem a dar a Deus pelo que Ele fez? Eu agradeço muito a Deus. Estou sem palavras mesmo, mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu não esperava, eu vivia sempre em sofrimento, mas eu sei que hoje Deus me tocou e fui liberta.